Tati, vem cá. Mano, eu fiquei vivo todas ontem. É mentira! O Gio dá pra usar toda hora? Dá pra usar toda hora. Aham. Nossa, que móvel. Nossa, que mais sapo desse aqui, móvel. Eu cheguei aqui, Tati. Ela é muito linda. Tá indo pra central. Tô tentando chegar vivo lá. Tem isso? Meu Deus. Quero gel, quero gel. NÃO! Não! Meu Deus, amado Cristo. Meu Deus, só tem mina nesse lugar, véi. Eu não quero nem ir aí, véi. Tô de boa. Não dá, véi. Os caras me tem lá muito, véi. Não dá, mano. Não dá, véi. Vai, véi. Morre! O cara não morre, mano. O cara tá com tudo aí. O cara tá com tudo aí. Vai, Raza. O cara tá com tudo aí. O cara tá com tudo aí. Claro, pô. Meu Deus! Ó, tem que tirar. 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 Alô, tudo bem? Ah, tudo bem contigo. Agora a Tati está sendo apelada da vez. Não, eu derrubei dois, não acredito. Não! Não! A gente está atropelando o Crunch, esse cara está tudo em cima do Crunch agora. Cadê o gato? Sai! Já está chegando, meu parceiro. Já está chegando o reforço. Que isso, cara? Que isso, cara? É um hack, é um hack. Já entrou? Você se matou, velho. Não me matei, eu não entendi. Foi tacar gelo, você se matou, pô. Não taquei gelo não, pô. Mano, o que aconteceu, cara? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mano, se o cara não engrossar, velho. Tipo, eu vou azar para aqui. Quero pegar uma mina. Ah, o cara já pegou a arma já. O cara está atirando em mim, mano. Eu não entendo o porquê. Mob, Mob, cadê tu, Mob? Mano, estou sem arma. Estou procurando arma ainda. Ah, para, velho. Os caras chatão, mano. Sem arma. Ah, dá não, mano. Dá não. Os caras seguem muito, velho. Olha lá. Eu caio para a P90 e morro para o MP40. É isso que eu estou falando, velho. Sabe por quê? Porque os caras só tem arma, velho. Será que o cara corre mais que o carro, mano? Não. Não, né? Caraca. Cê tá achando que ela rapizou a dona? Olha lá. Os caras voando já. Os caras voando aí chegando. Os da vez. A liga da justiça. Ah. Que? Vai lá, Cresce. Eu vou te dar. Ah, Cresce. É um tiro, Cresce. Ah, Cresce. Ah, Cresce. Calma, Cresce. Ah, Cresce. Ah, Cresce. Tô vai ter que fazer isso pra ficar vivo. É a mim do Cresce. vai tacando vai vai ai pô fugiu corre se traga se traga se traga de novo o segredo é não desesperar pode qualquer jeito corre não se espera o segredo é não desesperar o flashback não ta dando botando jamais ah da não meu deus pera ai estou muito pelado estou sendo muito pelado mob dont quai mob estava aqui tocou estava aqui tocou não vou mais nem paga demais mas relaxe está no papo segredo não desesperar vamos lá estou vendo o crush aqui galera não 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 valeu falou time eu quero a gente metendo o pé de novo velho ela acha que está indo atrás me derrubaram aqui ó O mob é aposentado? Qual foi? Boa, cara. Boa. Boa, de novo. Olha aí que ia dar certo. Deitou algum? Não tem kit. Atira nesse cara. Mais um na mina? Que isso, cara tá fazendo uma muralha aqui, véi. Ó. Deitou? Deitou? Deitou. Ó o Altinho embaixo, Altinho. Onde? Mano, estratégia, véi. Que estratégia. Ninguém mais aqui não, véi. Ah, mano, que isso, cara. Ah, mano, calma. Meu Deus, cara. A estratégia aí, ó. A estratégia. Ah, mano, esse modo é divertido, véi. Fica aqui, cara chato. Fica aqui, cara chato. Fica aqui em cima, Tati. Não, não, não. Não deixei pistola de cura, não. Vem. Ah, mano, não tem como, véi. Não tem cara, véi. Fica aí, Crest. Chega aí. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Me ajuda a prescindir abrigo. Boa, faz ganhada. Fica sozinho. Faz isso, faz isso. Fica fazendo. Matei um. Fica só assim, Mob. Vai. Não desce, não sobe, não sobe. Não desce, quer dizer. Mas só vê o Mob. Só vê. Matou lá da tua casa. Fica parado. Fica parado. Vai fazendo, vai fazendo isso. Fica parado. Dá pistola de deficiência. Dá pistola da Tati. Dá pistola da Tati. Dá pistola da Tati. É a Tati, Cartuja. DT mais um. Desce aí. DT mais um. Fica fazendo isso aí. Fica parado. Fica parado. Fica parado, Fica parado. Fica parado. Ó a Tati, cala Tati. Fica parado. Tati, não morre. Você tá com a pistola, Tati. Ó tem mais um. Vai, vem. Tá pistola da Tati. Aí deu ruim. Faz aqui, faz aqui. Salva aqui, salva ela. Salva ela. Salva ela. Vai, não para. Não para, Cristi. Não para. Não dá, mano. Eu tô salvando, Fes. Quer que eu faço o quê? Ai, velho, ai que horror Ah, mano, o Mob Mob, ele quer que eu salve e taca a granada ao mesmo tempo Não, olha, a Tati caiu, o Tati, não pode cair Você tem a vida, a Tati A Tati caiu Caralho, cada um tá com uma puta Matei 5 e não caiu ainda Caralho Eu tô com uma puta Não, vamos, vamos Dá uma bola pra você Dá uma bola pra você